Vezinho dos Teclavos Quase enlouqueço Quando acorde não te vejo aqui Coração Parece que vai explodir Onde está? Onde vem? Tudo bem Eu te quero Te venero Te espero Como tirar da cabeça Sendo que você não sai de coração Estou aqui sozinho Quero seu carinho Minha companhia é solidão Cadê você? Tô que não vem ver Amo você Será que ainda me ama? Será que ainda me chama? Bota pra nossa cama Se o nosso amor Está escrito nas estrelas Se Deus quer assim Não há ninguém capaz de impedir Eu tô sozinho Eu quero seu amor Fica comigo Amo você Fica comigo Por favor Eu não consigo te esquecer Eu tô sozinho Eu quero seu amor Volta pra mim Amo você Fica comigo Por favor Eu não consigo te esquecer Quase enlouqueço Quando acordo E não tive jovem Corazão Parece que vai Explode Onde está Onde vem Tudo bem Eu te quero Te venero Te espero Como tirar da cabeça Sendo que você não sai do coração Estou aqui sozinho Tenho teu carinho Minha companhia é solidão Vai ver você Porque não vai ver Amo você Amo você Será que ainda me ama? Será que ainda me chama? Onde pra nossa cama? Se o nosso amor Está escrito Nas estrelas Se Deus quer assim Não há ninguém Capaz de impedir Estou sozinho Estou sozinho Quero seu amor Volta pra mim Amo você Fica comigo Por favor Eu não consigo te esquecer Eu não consigo te esquecer Estou sozinho Quero seu amor Volta pra mim Amo você Fica comigo Por favor Eu não consigo te esquecer Simbora Josafá Volta Tirando onda Simbora Giovanna Bora balançar Desenho dos teclados Esse é o sexto total Olha o que bota pra moer Olha o que bota pra quebra As novinhas estão chegando O paredão está tremendo O poeirão vai levantar Olha o que bota pra moer Olha o que bota pra quebrar Portazinho dos teclados A galera balançando Vai até o sonho O couro tá comendo O couro tá comendo Paredão tá balançando E as novinhas se acabando Aqui no meio do salão O couro tá comendo Tá balançando O que bota pra quebra no meio do salão E as novinhas se acabando Simbora 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 Olha o que bota pra quebra no meio do salão Olha o que bota pra moer Olha o que bota pra quebrar Olha o que bota pra quebrar As novinhas estão chegando O paredão está tremendo O poeirão vai levantar Olha o que bota pra moer Olha o que bota pra quebrar O pezinho dos teclados, a galera balançando, vai até o soia Ouro tá comendo Paredão tá balançando E as novinhas se acabando Rock no meio do salão Ouro tá comendo Paredão tá balançando Puxa o fone tecladista Do trem tá ficando é bom Simbora, simbora Um alô especial pra galera da Super Gasbrass Simbora Desenho dos teclados Simbora pelos teclados Com os olhos rasos d'água Fiquei sozinho aqui O relógio atrasou A hora de partir Queria ir com ela Eu não queria ficar Minha vontade era grande De ir com ela viajar Com os olhos rasos d'água Fiquei sozinho aqui Fiquei sozinho aqui Pedindo Pedindo prata Pedindo prata Fiquei sozinho aqui 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 Bora, bora Porém, fica um 빠ço Com umas mães Fiquei sozinho aqui Eu nunca me agraço Pela cara Só pEli Fiquei sozinho aqui Pela cara Fiquei sozinho aqui Tô solto na noite, tô Tô tirando onda, tô ligado, 12 e 20 Meu celular não para, a mensagem tá chegando Até de madrugada, elas tão me ligando Tô por um veneno, tô chegando, moendo Que nunca teve tão bom pra mim Entrei na academia, a corpinha tá sarando Elas tão me querendo, tô ficando comentando Sofreu no meu deserto, tô tranquilo, tô sereno Me demora já era, tô mexendo Deitando, bora, bora Eu nunca vi, eu só tô chegando, tô moendo Ah, ah, bora, bora Se tá bom, fica melhor, beijo, boenda mamãe Ah, ah, bora, bora Eu nunca vi, eu só tô chegando, tô moendo Ah, ah, bora, bora Se tá bom, fica melhor, beijo, boenda mamãe Ciborado, ciborazei, eu só vou balançar Eu sempre te amei, meu amor Eu vou te buscar Dez anos passaram Mas eu vou te encontrar Não existe amor Maior do que o meu corte Preciso gritar Preciso gritar pro mundo E vai no peito e vai E fique junto a mim Por isso você É tudo Te caro pra sempre Sempre Eu sempre te amei Meu amor Eu vou te buscar Eu vou te buscar Já vi na internet Se você É tudo Te caro pra sempre Se você É tudo Se você Bota E essa galera Pra dançar Desenho dos teclados Desenho dos teclados Se liga na pegada Se liga na pegada Eu vou mostrar pra você A nova dança E a galera Vai se apaixonar E a galera vai se apaixonar Balança o seu corpo Quebra o seu corpo E a galera vai se apaixonar E a galera vai se apaixonar Se liga na pegada Se liga no sol Se liga na pegada 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 Eu vou mostrar pra você A nova dança Que chegou para ficar Enquanto as lindas tecladas A galera vai dançando Sem parar Quebra o seu corpo Balança o seu corpo E a galera vai se apaixonar E a galera vai se apaixonar Quebra o seu corpo Balança o seu corpo E a galera vai se apaixonar E a galera vai se apaixonar E a galera vai se apaixonar Desenho dos teclados Desenho dos teclados Desenho dos teclados Eu me entreguei pra você Eu me entreguei pra você E copia o meu coração Você usurizou Você usurizou Do meu amor por você Eu me entreguei pra você E o meu amor por você Eu me entreguei pra você Foi embora pra bem longe Nem sequer se despediu E deixou seu telefone Acho que deletou teu nome Segue seu caminho Eu sigo o meu Se um dia lembrar-te Aquele amor já morreu Segue seu caminho Eu sigo o meu Se um dia lembrar-te Aquele amor já morreu É paixão demais Eu me entreguei pra você Ficou fiel no coração Eu uso e cabuzo Do meu amor por você Foi embora pra bem longe Nem sequer se despediu Quem deixou seu telefone Acho que deletou teu nome Segue seu caminho Se um dia lembrar-te Se um dia lembrar-te Aquele amor já morreu Segue seu caminho Eu sigo o meu Se um dia lembrar-te Aquele amor já morreu Dentro do nosso Eu convido pra cantar comigo, Josafá Roteando onda Desenho dos teclados Deixa comigo, meu brother Tamo junto, hein Se ela não quer mais, saber de você Sai dessa coração, tente entender É melhor assim, se ela não quer mais Saber de você, o resto tanto faz Sai dessa coração, foi bem melhor assim Procura entender, se ela não te quis Motivos e razões, amores e paixões Vão e vêm, como todas as estações Sai dessa coração, foi bem melhor assim Procura entender, se ela não te quis Motivos e razões, amores e paixões Vão e vêm, como todas as estações Se ela não quer mais, saber de você Sai dessa coração, tente entender É melhor assim, se ela não quer mais É melhor assim, se ela não quer mais Saber de você, o resto tanto faz Sai dessa coração, foi bem melhor assim Procura entender, se ela não te quis Motivos e razões, amores e paixões Vão e vêm, como todas as estações Sai dessa coração, foi bem melhor assim Procura entender, se ela não te quis Motivos e razões, amores e paixões Vão e vêm, como todas as estações Mil motivos tinha, pra não te deixar Prometemos para sempre se amar Sai dessa coração, foi bem melhor assim Procura entender, se ela não te quis Motivos e razões, amores e paixões Vão e vêm, como todas as estações Sai dessa coração, foi bem melhor assim Procura entender, se ela não te quis Motivos e razões, amores e paixões Vão e vêm, como todas as estações 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 Ao meu lado e vêm, como todas as estações Estou sendo sincero, pode acreditar Amor e vêm, como todas as estações Amor e vêm, como todas as estações Amor e vêm, como todas as estações Desenho dos teclados Desenho dos teclados Amor e vêm, como todas as estações 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 Chega que eu tô só Estou me preparando, te convidando Pra dançar com a humilha sem forro Nós dois de rosto colados Dois apaixonados Sua mão em minha mão Dançando esta canção Como é bom estar do seu lado Nós dois de rosto colados Dois apaixonados Sua mão em minha mão Dançando esta canção Como é bom estar do seu lado Simbora ao pede dos teclados Agora vamos lançar Desenho dos teclados Cheguei no salão Pra dançar com a humilha Cheguei no salão Pra dançar com a humilha E a galera só Arruxando o nó Cheguei no salão Pra dançar com a humilha E o salão tava lotado de mulher Cheguei no salão Pra dançar com a humilha E a galera só Arruxando o nó E as novinhas Do jeito que eu gosto Do jeito que eu gosto Do jeito que eu gosto De mini saia Do jeito que eu gosto Do jeito que eu gosto Do jeito que eu gosto E as novinhas Do jeito que eu gosto Do jeito que eu gosto Do jeito que eu gosto Tudo deतelhante decepcionado Veja acho que eu gosto Veja acho que eu gosto Só no chinelin Ono chinelin Ono chinelin que eu ale não quero lançar Só no chinelin, Ono chinelin Ele mesmo com a pressa sem a dor Só no chinelin Ono chinelin Ele mesmo com a pressa sem a dor Só no chinelin No lon European Eu que eu flew ao meio de exercício Ol concert Cheguei no salão pra dançar porró E o salão tava lotado de mulher Cheguei no salão pra dançar porró E a galera só arrojando o nó Cheguei no salão pra dançar porró E as novinha do jeito que eu gosto De menina e saia do jeito que eu gosto E as novinha do jeito que eu gosto De menina e saia do jeito que eu gosto Tota o chinelinho, tota o chinelinho Tota o chinelinho que a galera quer dançar Tota o chinelinho, tota o chinelinho Tota o chinelinho da estrala e da branca Tota o chinelinho, olha que é só no chinelinho Tota o chinelinho que a galera quer dançar Tota o chinelinho, tota o chinelinho Tota o chinelinho da estrala e da branca Essa é especialmente pra toda minha família Oh, paixão Desenho dos teclados Se eu disser que tem um novo morro Não é segredo pra ela Quantas vezes esse mesmo morro Me faz tão escravo dela Sei de mim que estou Pra dizer adeus Ela já notou Que é orar pra Deus Descobrir que não se ama mais É uma coisa tão triste Como pode alguém falar de amor Se esse amor não existe Sei de mim que estou Pra dizer adeus Ela já notou Ela já notou Que é orar no Deus A gente já não tem amor nenhum pra se dar Vamos deixar o barco que ele está pra explodir A gente já não tem aonde se segurar É hora de outro sonho surgir Na vida da gente Um amor especial pra minha irmã Letícia São Paulo Se eu disser que tem um novo morro Não é segredo pra ela Quantas vezes esse mesmo amor Quantas vezes esse mesmo amor Como pode alguém falar de amor Como pode alguém falar de amor A gente já não tem amor nenhum pra se dar Vamos deixar o barco que ele está pra explodir A gente já não tem aonde se segurar É hora de outro sonho surgir A vida da gente A gente já não tem aonde se segurar 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 Simbora, aquela é a Simbora, Cláudia Bora dançar, fó Desenho dos teclados Me ando pela estrada fora, sem saber como é começar Tem uma salade no peito, da melade nos dois, na noite de voar É disso que o destino é certo, quando o amor prevalecerá Eu sinto no meu coração que tudo vai mudar Eu vou te procurar Onde você estiver, vou te encontrar E para sempre irei te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Me ando pela estrada fora, sem saber como é começar Bateu a salade no peito, da melade nos dois, na noite de voar É disso que o destino é certo, quando o amor prevalecerá Eu sinto no meu coração que tudo vai mudar Eu vou te procurar Onde você estiver, vou te encontrar E para sempre irei te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar E para sempre irei te amar Simbora dançar cor Essa é apaixonada demais Simbora dançar aí Desenho dos teclados Tô falando por aí Eu só penso em você Faço as noites acordado E saber o que fazer Tô falando por aí E eu vivo a chorar E eu bebo e encho a cara Tenho uma mesa de bar O que falaram pra você Eu só tenho que confirmar Se eu bebo, se eu choro Tem motivos pra chorar Já não sei mais o que faço Essa vida sem você Se você já não me quer O que me resta é só beber É por causa de você que estou sofrendo É por causa de você que estou assim É por causa de você que estou morrendo Eu não consigo nem dormir É por causa de você que estou sofrendo Eu só penso em você Meu amor é por causa de você Oh, baixa Me falaram pra você Eu só tenho que confirmar Se eu bebo, se eu bebo, se eu choro Tem motivos pra chorar Já não sei mais o que faço Essa vida sem você Se você já não me quer O que me resta é só beber É por causa de você que estou sofrendo É por causa de você que estou assim É por causa de você que estou morrendo Eu não consigo nem dormir É por causa de você que estou sofrendo Eu só penso em você Meu amor é por causa de você Simbora, carioca, sonorizações e eventos Simbora, mazinha e machuca Desenho dos teclados Foi a primeira vez que eu me apaixonei Eu vou ser você Eu vou ser meu amor Hoje o que eu mais quero é ficar contigo Te amando Te amando Você foi e me deixou Você foi e me deixou Vem cuidar de mim Vem cuidar de mim Meu amor Não me deixe triste assim Por favor Vem cuidar de mim Meu amor Não me deixe triste assim Não me deixe triste assim Por favor Quero te dar o meu amor Quero sentir o seu calor É paixão demais Foi a primeira vez que eu me apaixonei Por você Por você Por você Meu amor Hoje o que eu mais quero é ficar contigo Te amando Te amando Te amando Te amando Você foi e me deixou Na solidão Ou não Como dói meu coração Só me pensa Só me pensa Que você foi e me deixou Vem cuidar de mim Meu amor Não me deixe triste assim Por favor Vem cuidar de mim Meu amor Não me deixe triste assim Por favor Quero te dar o meu amor Quero sentir o seu calor Oh, 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 oh Vem amor, vem ficar comigo Ficar sem você, ah, eu não consigo Simbora, salme dos cegados Simbora, mano, é casaca crente Simbora, mano, major Desenho dos teclados Já faz muito tempo Eu quero te falar Meu coração tá sofrendo Tô querendo te amar Eu saio na rua Pra ver se vejo você Meu coração tá sofrendo Não consigo te esquecer Vem amor, vem ficar comigo Ficar sem você Ficar sem você Ah, eu não consigo A solidão A solidão Está me machucando demais Aonde está você Preciso lhe dizer Que te amo demais Já faz muito tempo Eu quero te falar Meu coração tá sofrendo Tô querendo te amar Eu saio na rua Eu saio na rua Ficar sem você Ficar sem você Ficar sem você Ficar sem você Ah, eu não consigo A solidão A solidão Está me machucando demais Aonde está você Preciso lhe dizer E te amo demais E te amo demais E te amo demais E te amo demais